Sra. Deputada Sandra Cunha, do Bloco de Esquerda. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, é na época de incêndios que mais se fala deles, mas o combate a incêndios representa apenas uma pequeníssima parte da atividade dos bombeiros. Não podemos prescindir de proporcionar todas as condições a quem todos os dias arrisca a sua vida para salvar a de outros. Não se compreende que apenas esteja isento do imposto sobre veículos à aquisição de veículos de combate a incêndios. Um carro de desencarceramento, de comando ou uma auto-escada, por exemplo, são veículos essenciais à prestação de socorro às populações e não se encontram atualmente isentas deste imposto. Esta isenção, Bloco de Esquerda, propõe que esta isenção seja alargada a todos os veículos das operações de proteção, socorro e assistência por parte das associações humanitárias de bombeiros e dos bombeiros municipais. Da mesma forma, atualmente, apenas as instituições particulares de solidariedade social beneficiam da isenção do imposto sobre veículos na aquisição de viaturas para transporte coletivo de pessoas e para pessoas com deficiência. Não faz qualquer sentido excluir desta isenção as restantes organizações da sociedade que prestam apoio a estas pessoas com deficiência. É, portanto, a mais elementar justiça o alargamento desta isenção à aquisição de viaturas adaptadas por parte de cooperativas e associações da organização civil de e para pessoas com deficiência. Obrigada.